E ae, Chia Pai O DJ DN é um cara sem limite Ela botou o GPS dentro da xoxanta Ela botou o GPS dentro da xoxanta Calma aí, piranha, meu pau tá calculando a rota Calma aí, piranha, meu pau tá calculando a rota O DJ aqui do baile vai te colocar Então se prepara porque a tropa vai socar Eu vou socar, socar, mas não vou te machucar Eu vou socar, socar, mas não vou te machucar Eu vou socar, socar, mas não vou te machucar Eu vou socar, socar, mas não vou te machucar Eu vou socar, socar, mas não vou te machucar Ela botou o GPS dentro da xoxanta Calma aí, piranha, meu pau tá calculando a rota Calma aí piranha, meu pau tá calculando a roda Vou socar, socar, mas não vou te machucar Eu vou socar, socar, mas não vou te machucar DJ DN no beat, acertão miserável O DJ DN é o cara sem limite Ela botou o GPS dentro da chachante Ela botou o GPS dentro da chachante Calma aí piranha, meu pau tá calculando a roda Calma aí piranha, meu pau tá calculando a roda O DJ aqui do baile vai te colocar Então se prepara porque a tropa vai socar Eu vou socar, socar, mas não vou te machucar Eu vou socar, socar, mas não vou te machucar Eu vou socar, socar, mas não vou te machucar Eu vou socar, socar, mas não vou te machucar Eu vou socar, socar, mas não vou te machucar Ela botou o GPS dentro da chachante Calma aí piranha, meu pau tá calculando a roda Eu vou socar, socar, mas não vou te machucar Eu vou socar, socar, mas não vou te machucar DJ DN no beat, acertão miserável O DJ, o DJ DN é o cara sem limite